Dona Luzia tem 64 anos, é diabética e há 16 anos é a primeira da fila para receber a vacina contra a gripe. Ela sabe muito bem a importância de se vacinar. Para não gripar e para evitar a morte, né? Morrer de gripe não dá, né? Assim como Luzia, o aposentado líbio de 65 anos também é do grupo de risco e toma vacina todos os anos. Ele garante que deste mal ele não vai morrer. Porque morrer a gente vai, né? Você não sabe de que. Mas de gripe eu acredito que não. Mas muita gente que é do grupo de risco não tem o mesmo cuidado que Luzia e líbio. E a maior preocupação do Ministério da Saúde são as crianças e as grávidas, que estão com baixa cobertura. Quando vacina a gestante você está protegendo a ela, que também tem um risco aumentado de ter complicação e óbito, como também você está protegendo, porque essa proteção passa pela barreira placentária, pelo leite materno e você também acaba protegendo aqueles bebês muito pequenininhos, menores de seis meses, que também tem um risco maior de complicação e de óbito. A população tem até o dia 1º de junho para tomar uma dose da vacina contra a gripe em um dos postos de saúde de todo o país. A expectativa do Ministério da Saúde é imunizar quase 55 milhões de pessoas até essa data. A gente faz um apelo para que a população procure essas unidades de saúde, se vacina e tenha uma saúde realmente boa para que você não possa estar tendo complicações de uma doença que tem uma vacina que pode prevenir essas complicações.